A Science4U nasceu em 2008, resultante de um projeto de empreendedorismo de Miguel Pina Martins, o fundador e CEO da empresa com apenas 21 anos de idade. Financiada por capital de risco, a empresa começou com um pequeno investimento de apenas 1000 euros. Enquanto a empresa de brinquedos educativos, dedicamos-nos ao desenvolvimento de produtos que ajudam as crianças a aprender enquanto brincam, um pouco por todo o mundo. Hoje em dia, a Science4U conta com escritórios próprios em Lisboa, Madrid e Londres. Desde 2008, já vendeu mais de 15 milhões de euros para mais de 18 países. A empresa já recebeu vários prémios nacionais e internacionais que destacam a sua história de empreendedorismo e internacionalização. Em 2015, o Presidente da República concedeu a Miguel Pina Martins a Medalha de Ordem do Mérito Empresarial. Reconhecendo o valor deste projeto para a sociedade. A Science4U desenvolveu também parcerias únicas com universidades em Portugal, Espanha e no Reino Unido, que certificam os nossos brinquedos com seu prestigiado nome e conhecimento. Para melhor entreter e educar as crianças, procuramos inovar constantemente a experiência interativa de aprendizagem, através da utilização de manuais únicos, conteúdo online e plataformas digitais. Do nosso catálogo de brinquedos, destacamos a linha Science, EcoScience, Science Junior e Tech4U. A empresa tem superado constantemente os seus objetivos, duplicando os resultados ano após ano e alcançando em 2014 uma faturação superior a 6 milhões de euros. A Science4U conta com uma equipa jovem, apaixonada e multidisciplinar, composta por cientistas, engenheiros e managers, que partilham uma característica em comum, o empreendedorismo. Começa com uma thua!